Como é que ficou a chapa que o Frank terminou de consertar? Como é que ficou a parte da frente? Foi colocado os manipuladores, que são os botões de plástico. De plástico que coloquei pra acender também no automático, nas partes que já tinham. Está tudo acendendo também agora no automático. Assim que ficou a adaptação do plantinho das torneiras, por isso que entortei os canos, olha lá pra quê. Ligue a agenda do seu horário, 619-8131-4376, Frank, terei o maior prazer em atender-os. Tchau!